Está difícil pra você, meu querido Eu convido você a tocar nas águas nesse momento, meu querido Em nome de Jesus Está difícil pra você Uma saída, um escape, você não vê E o inimigo vem se aproximando E na frente o oceano Parece que não vai se abrir Então você chora e lamenta Diz pra Deus que não aguenta mais Viver assim Sendo humilhado Uma vida de derrotado Numa prova que parece não ter fim Mas do Senhor vem a ordem pra você marchar E tocar no mar Do milagre acontecer Troca nas águas Troca nas águas desse mar Se elas não se abrirem Por cima delas Então você chora e lamenta Diz pra Deus que não se abrirem Diz pra Deus que não aguenta mais Milagre acontecer Toca nas águas Toca nas águas desse mar Se elas não se abrirem Por cima delas Por cima delas Deus te faz passar E os teus inimigos Nessas águas Nessas águas irão perecer Nessas águas irão perecer Hoje é teu dia Deus já decretou vitória Vitória pra você Deus já decretou vitória Pra você Pra você Tchau Tchau Tchau